Salve, salve, kitesurfistas e wingsurfers! Bem-vindos a mais um Bate-Papo Ali KB. Hoje, mais do que especial, tipo assim, honra ao máximo. Esse Bate-Papo que é um oferecimento do nosso patrocinador Rosa V Cosméticos. Patrocinador em conjunto, cara, com a nossa fera, nosso atleta olímpico, Bruno Lobo. Diretamente de Marcelle, na França, Bruno, já tá por aí, né, cara? Diretamente aqui de terras francesas, né, onde vai acontecer a Olimpíada. E, pô, primeiramente, um salve aí pra todo mundo que tá assistindo. É um prazer enorme falar com o Ivan, que é um amigo aí de longas datas, né? E vem fazendo toda essa cobertura do esporte, né? Cobrindo todos esses campeonatos aí que a gente tem feito nos últimos anos e com certeza é um parceiro. E a Rosa V também, né, que é nosso parceiro em conjunto aí, que com certeza trazendo o melhor aí nos cosméticos, proteção solar. Então, né, se juntou aí nessa campanha olímpica, né, com uma força a mais. E com certeza, como eu falo, ninguém ganha sozinho, né? A gente tá com muita gente juntos e a Rosa V faz parte dessa trajetória também. Cara, vamos começar exatamente por aí, cara. Esse último vídeo que você publicou aí nas redes sociais, né, onde parece que, cara, é um filme. Eu assisti aquele vídeo, meu irmão, achando, vendo um filme, né, passar pela minha cabeça, pela história, pela minha história profissional do meu trabalho, porque ela tem esse ponto de convergência junto com a história do atleta Bruno Lobo, né, cara, sendo construído. Então, a partir de um determinado momento, a gente acompanhou tudo isso. E, cara, queria que você começasse falando, na verdade, da emoção, né, de viver esse presente que você ainda falou lá no seu vídeo, literalmente um presente, né? É, cara, como eu falei no vídeo, né, quem não assistiu pode olhar lá no Instagram, né, Bruno Lobo 31, meu Instagram. E foi um vídeo ali que a gente fez meio que de última hora, e saiu um desabafo, assim, né, que realmente saiu do coração, e que realmente me fez cair a ficha. Cara, passou realmente na minha cabeça ali, eu vivia minha vida pra isso, literalmente, pra quem não sabe, porque é um sonho de infância. Minhas irmãs ali, que desde criança elas falavam, ah, bô, desde criança tu fala que tu queria ir pra uma Olimpíada, né, não sabia em qual esporte eu iria, e acabou que veio no kite, né, mas é, cara, muito, olhando pra trás, muitos sacrifícios, né, saí lá do Maranhão, de São Luís, aprendendo esse esporte só, treinando muitas das vezes sozinho, pra chegar aqui na Europa, né, competir, e foi ralando muito no começo, cara. E aí, a gente olha pra trás e vê que tudo vale a pena, né, todo sacrifício, todo esforço, e que agora, realmente, tudo que a gente plantou, como eu falei no vídeo, né, a gente tá colhendo, né, vivendo esse momento mágico de estar numa Olimpíada, é, cara, é indescritível. E, e é isso, cara, é uma dádiva, né, um presente, como eu falei, que é o que a gente vive agora, né, todos os dias é um presente de Deus, e é isso que eu procurei fazer, né, todo dia dando o meu melhor, buscando ser minha melhor versão, né, não pensando muito, claro que, né, a gente ser humano, a gente tem essa ansiedade, a gente quer, se prender ao futuro, né, como é que vai ser o amanhã, mas no vídeo ali eu falei justamente isso, que a gente tem que viver o hoje, que é o que a gente tem, né, é o momento presente, é o presente diário que Deus nos dá, porque o amanhã às vezes nem chega, né, pode não chegar, e o amanhã é incerto, então é aquilo que a gente pode fazer no hoje, com certeza vai fazer acontecer o amanhã que a gente quer, e aqui nós estamos, né, disputando a minha primeira Olimpíada, quem sabe possa vir outras aí, né, tô novo ainda. Pra gente saber, Bruno, agora Paris 2024, e são no mínimo dois quadriênios, né, de garantidos pro Sport, pra classe, né. É, a gente tava falando até antes de começar aqui, né, que o wing vem crescendo muito, né, e aí a galera já comenta, cara, o wing vai virar o limpo, e eu acredito que sim vai virar o limpo, talvez pra 32, né, e alguma classe tem que sair, né, eu espero que não seja o kite, mas o kite tá garantido pra 28. Que é Los Angeles. Los Angeles, né, de 28. Mas, enfim, falando, voltando, complementando, não vou pensar muito no futuro, não, vamos viver o agora, é Paris 24, né, tamo aqui. É o que a gente tem agora. É, cara, porque muita gente pergunta, ah, tu vai fazer outra campanha, o que que tu vai fazer depois da Olimpíada, todo mundo aqui, né, os atletas aqui, as pessoas perguntam, eu, cara, não tô pensando nisso agora, não. Tô pensando agora, depois eu vejo. E é mais ou menos isso, né, porque, pra quem não sabe, tá minha vida também, né, meu lado profissional, né, sou médico, fiz minha especialização, querendo ou não, tem esse lado, né, a gente, meio que eu dividi minha vida todos esses anos, né, conciliando, e às vezes a gente tem essa vontade, a gente pensa, pô, começar minha carreira profissional e tudo, mas, como eu falo, eu tenho que aproveitar a minha idade, eu vou ter minha vida toda pra ser médico, e, mas tem certa, as pessoas perguntam, também tem, às vezes, um anseio disso, né, de começar minha vida profissional, mas, eu acho que eu tô curtindo esse momento como atleta, né, 100% de alto rendimento, e, mas, é, amanhã, vamos deixar pra depois, vamos tentar, né, vamos em busca dessa medalha, e, aí, depois a gente vê o nosso próximo passo. Perfeito, é, galera, mas, pra quem acompanha, é, sabe que o cara fez uma alta divisão, aí, em alto rendimento, como atleta, na profissão, como pai, como marido, o cara, é, 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 é uma vida, é uma vida completa, né, cara, tem um mistério. A vida é só uma, né, eu brinco, cara, a vida é só uma, a gente tem que fazer acontecer, meu irmão. Tem que fazer o show da vida, né, meu irmão? É, meu irmão, o show da vida, bora fazer o que a gente pode, as oportunidades aparecem, não vamos, não vamos deixar, não, pra outra vida, só tem essa. Perfeito, perfeito, cara. Brilhão, e aí, entrando, né, sendo um pouco mais, é, objetivo, aí, agora, a gente entrando dentro do nosso esporte, primeiro de tudo é o seguinte, produção, se esse cara me fizer chorar, bro, no meio do vídeo, você escorda, porque é emocionante, velho, na moral, na moral, né, a gente, é, segue a estrada, já tem, já tem, já tem um tempo, né, acompanhando ambas as estradas, aí, como eu disse lá no começo, então, realmente emocionante ver o esporte, é, tá aí dentro, e vendo você representando o esporte e o país, então, isso daí é, cara, sem palavras. É, mas sendo mais objetivo, e falando do kitesurf, cara, falando da Fórmula Kite, especificamente, que é a classe que a gente tem aí, pra representar o nosso esporte, dentro de Paris 24, 24, o que que você espera, cara, da competição, o esporte, assim, tá super preparado, tá evoluído, pra tá dentro de uma raia olímpica, é, vai ser muito disputado, tô ligado que você já estudou os adversários, né, quem, quem são aí os, os a serem batidos, enfim, como, como que é esse cenário, dá um overview pra gente, da Fórmula Kite, né, do momento dela, dentro das Olimpíadas 24, cara? É, cara, a Fórmula Kite, nos últimos anos, evoluiu muito, né, virou olímpico, então, com certeza, isso sobe, né, o nível, de todos os atletas, né, todo mundo se dedicando muito, treinando o máximo que, que pode, isso, né, eu, eu treino muito, mas, com certeza, os outros atletas também treinam bastante, então, isso faz com que todo mundo suba o nível, né, então, é uma flotilha bem compacta, podemos dizer assim, são 20 atletas, né, masculinos e 20 no feminino, o formato vão ser 4 dias de regata classificatória, seriam 4, são 4 regatas por dia, então, totalizando 16 regatas, e os 10 vão para o último dia, né, onde vai ser definido as medalhas. Cara, eu estou me sentindo bem, fiz uma boa preparação para a temporada, em janeiro, fevereiro, na Espanha, vim fazendo algumas competições, tenho tentado trabalhar um pouco numa condição que não me favorece muito, que é o vento fraco, que eu não treino muito em São Luís, mas, pude ter algumas oportunidades de treinar mais aqui na Europa, e, percebo que eu melhorei nessa condição, e uma condição que me favorece muito é o vento forte, né, que é a condição que eu estou em casa, podemos dizer assim, né, que, é, primeiro dia do Mundial, ganhei as duas regatas, vento forte, em Palma também, é, na Copa do Mundo, então, assim, é uma condição que eu me sinto muito à vontade, e, assim, se fosse a condição perfeita para mim, que eu poderia dizer, seria os cinco dias de competição de vento forte, que é, com certeza, eu, eu, seria a minha condição perfeita, mas, é, como são vários dias de competição, aqui é um local que tem várias condições, né, varia muito de um dia para o outro, e eu acredito que vai ser, vai ter de tudo, né, e isso é legal, porque, né, testa o atleta que está mais completo, e, cara, meu objetivo é, eu mentalizo muito vencendo e ganhando essa medalha, e, e tem alguns atletas que vão estar brigando, com certeza, né, dos 20, podemos dizer assim que, uns 12, 14, com chances reais ali, dessa briga direta por medalha, então, cara, aquela semana, fala, semana abençoada, né, é uma competição que todo mundo que já participou aí, de Olimpíada, até o próprio Robert, que fez uma reunião com a gente aqui da, da CB Vela, ele falou que, é uma competição a pouco atípica, né, onde tem muita pressão, muitas pessoas não performam o que é o esperado, e outros, né, acabam performando mais, aproveitam essa oportunidade para performar o seu máximo, então, acho que mais do que a pressão, do que a cobrança, de, pô, vamos ganhar essa medalha, eu acho que é, antes de tudo, ser feliz, aproveitar essa oportunidade, e, todas as outras variáveis, que a gente pode controlar, eu tenho tentado trabalhar, lado mental, né, tá, preparado para, para ir para, realmente, para a luta, né, para a guerra, que é comum, a gente tem que carar como, como se fosse isso, nessa competição, e, eu acredito que o que eu vou fazer, minha melhor performance, essa é a minha expectativa, cara, dar o meu melhor, e se isso for o suficiente para ganhar a medalha, vai ser perfeito, mas, o que eu posso fazer é dar meus 100%, e com certeza eu espero fazer isso. Cara, e no que depender, da torcida desse lado, vamos estar dando 120%, vamos estar dando o nosso 120%, cara, né, colocando essa vibração, colocando essa energia, e, irmão, parabéns pela, né, pela maturidade, pelo, né, acho que você está no flow, você está no flow aí, que é o caminho, inclusive, cara, muito obrigado de abrir o espaço, para a gente trocar essa ideia aqui, né, de brother para brother, descontraída, a gente sabe que é uma concentração, né, você está aí, desfrutando ao máximo, aproveitando, vivendo ao máximo, mas é um momento de concentração, é um momento, é, único na vida, e, e, com certeza, aí, a gente faz as nossas partes, o universo faz a parte dele, Deus no comando, vamos para cima, é, e é isso aí, cara, e é isso aí, cara, e, e, Brunão, time Brasil, cara, como que é, essa energia, né, que a gente acompanha, para quem curte o esporte, para quem acompanha o esporte, para quem vive ele, é, eu estou direto acompanhando, né, você aí, cara, com o Matheusinho, o Matheusinho estava no meio da rádio, o Matheusinho estava no meio da Rádio Wing, agora, no Campeonato Brasileiro, eu encontrei ele, ele me falou, ele está, ele está se coçando aí, disse que já ia comprar o material, quem sabe a gente compete junto, e eu contrai ele aí, de um Campeonato de Wing, vou deixar barato não, vou dar taca nele, vai dar taca nele, é isso mesmo, é isso mesmo, é, e, encontramos com, você vê, né, coisa linda, cara, encontramos o cara no meio do canal, há, dez dias atrás, praticando aqui, hoje ele está aí do seu lado, o time Brasil, de vela, né, representando a gente, é, aí nas Olimpíadas, como é que é, cara, essa energia aí, como é que está a energia do time, cara, então é, assim, a Olimpíada, né, e jogos pan-americanos, que eu tive a oportunidade de participar, tu está indo, com essa sensação de, cara, estou representando minha nação, meu país, né, estou vestindo a, carregando a bandeira no peito, é um pouquinho diferente, quando a gente vai para um campeonato, né, que vai estar indo só, só tu ali, para um campeonato mundial, enfim, tu não está com aquela sensação de, de estar indo realmente, com, como se fosse um time, uma guerra, né, com toda a tua nação junta, então, isso é uma sensação legal, né, está todo mundo junto, né, conversando, trocando ideia, e, e é bem legal isso, cara, pô, está com outras pessoas aí, que a inspiração torna, está aqui, né, a própria Martinha Caena, que são bicampeões olímpicas, e todos os atletas também, com certeza, é muito legal, isso dá uma força a mais, todo mundo se fortalece, e está aqui na vila também, né, aqui, com os outros países, né, e, essa troca aí de experiência, é bem legal, e, e, cara, tentando aproveitar o máximo, né, aproveitar o máximo, porque está passando rápido, esses três dias que eu já estou aqui, e vamos aproveitar o máximo, vamos para a cerimônia de abertura também, né, que vai ser em parida, Vamos perguntar, você vai subir, você vai subir para a cerimônia? Vamos subir, é, e vai ser no dia do meu aniversário, cara, pô, então vai ser um presente, vai ser um presentão aí, cara, participar desse momento, que, acho que é, pô, o momento mais lindo, né, tá, a cerimônia de abertura, coisa que a gente só vê pela TV, e poder estar lá dentro, vivendo, é, que eu lembro muito bem, cara, em 2004, eu vendo a cerimônia de abertura de Atenas, eu tinha 11 anos, eu, pô, um dia eu vou estar aí, um dia eu vou viver isso, e, e aconteceu, estamos aqui, 2004, pô, 20 anos depois, quantos anos, Bruno, agora, 29, 32, 30, e vou fazer 31 na abertura, e faz 31 na abertura, nas Olimpíadas 24, irado, cara, irado, mais uma vez, parabéns, irmão, coisa de louco, é, irmão, você nem o que, agora, agora, aqui, eu tô aqui, assim, ainda bem que eu parar, né, eu fico, mano, viajando junto, cara, eu fico viajando junto, aí, curiosidades, curiosidades pra galera, que a galera gosta de curiosidade, é uma vila, é uma vila olímpica, toda uma estrutura de vila olímpica, ficam as nações juntas, e vai ser só, a vela, aí, aí, a vela, é só vela, ou tem alguma outra parada rolando aí também? Então, aqui, tá só vela, em Marseille, e vai ter alguns jogos também de futebol, tem a Olimpíada de Marseille aqui, o time grande, tem um estádio grande, e aí, vão ter os jogos aqui, em Paris, né, então, mas, basicamente, estamos só vela, dividido em dois hotéis, tem esse hotel, e um outro hotel ali próximo da Marina também, com as outras, que não deu pra comportar todo mundo, mas, é, não é a vila olímpica oficial, né, como tá lá em Paris, mas, mas é legal, todo mundo aqui, nos outros países, então, é, basicamente, esse clima, mas só com os atletas da vela, né, perfeito, e a minha sorte aqui, que tá aqui atrás do quarto, eu tô sozinho, viu, cara, eu tô privilegiado aí, tá sozinho no quarto, não tô dividindo quarto com ninguém, e tá bom demais, né, devia falar, devia tá aí, pra Matheus enchendo teu saco aí, cara, cês dois dividindo quarto, ele ficou chorando, poxa, tô dividindo, e tu tá sozinho, ele ficou, ele ficou, mas eu acho que no fundo, ele queria dormir comigo, viu, porque no pano, eu dormi com ele, no pano, eu te dividi o quarto, aqui, aqui ele tá com o João ali, do NAC, e eu fiquei só, pode crer, cara, legal demais, legal demais, a galera já sabe, que eu sou meu chato pra dormir, eu já, já fiz umas exigências aí, de outras vezes, e aí a galera já, Ah, então conta aí, conta aí, que exigências são essas, sério, conta pra galera, o cara é só, minha esposa brinca, rapaz, quando tu tiver velho, tu vai ser, tu vai ser chato, viu, que tu já é, que, assim, realmente, cara, quando eu era mais novo, assim, tô novo ainda, com 30, né, né, porra, hoje eu ainda tenho, já tô começando a ter uns probleminhas pra dormir, né, se tiver alguém do lado, e uma zoadinho ronco, já, eu já não consigo dormir, cara, relaxar tanto, até quando ela viaja, e às vezes, né, eu já tô tão acostumado a dormir com ela, que quando ela não tá, eu durmo mal, é mais ou menos isso, então, pô, se tu pudesse estar aqui comigo, eu liguei pra ela falando, eu ia dormir, pode crer, que nem uma pedra, até quando eu tô lá em casa, lá em São Luís, e ela viaja, eu fico só lá, eu não durmo bem, então, é problema, já acho que é a idade mesmo, chegando, só piorar daqui pra frente, é isso com certeza, meu amigo, é isso com certeza, mas, é, é vivendo um dia a dia, um dia após o outro, e curtindo esse time, e as outras curiosidades aqui, ainda bem que, nem mostrei pra nada, mas a galera recebe assim, os caras aqui, já tem no quarto, o cara já deixa aqui, os atletas, é nada, é mesmo, olha aí, já tem uns pacotinhos aqui, tem uns pacotinhos, fica tudo certo, de camisinha, o cara, coloridinho, já guardei aqui, porque, não é o meu caso, não é o meu caso, não é o seu caso, não é o seu caso, é isso aí, é só pra galera saber, que a organização, já, já tem, saúde pública, pô, saúde pública, imagina na Vila Olímpica, lá, que tá todo mundo, imagina, imagina aquilo lá, meu irmão, tá vendo, aí, pra quem nunca viveu, pode procurar, Jogos Universitários, aí você vai ver, mais ou menos, como é que é, aí é pior, aí é pior, Brunão, quero que você fale, é, um pouquinho aí, né, você falou da sua esposa, cara, é, mas eu acredito que outro cara aí, que teve muito nessa caminhada, foi o Robson Lobo, não foi não? É, apoiando um pouquinho, meu pai aí, toda a minha família, minha mãe também, até me incentivaram, né, me colocaram pra fazer esporte, desde muito novo, e isso eu procuro fazer também pro meu filho já, e com certeza fez uma diferença na minha vida, mesmo que eu não seguisse o esporte, né, de alto rendimento, mas, é, acho que o esporte faz muito bem pra criança, a gente, pô, tem essa, entende desde novo, né, que a gente precisa fazer por merecer, sacrificar, batalhar, e eu acho que o esporte que tem uma certa competição, é legal isso, a gente saber lidar, né, com os momentos de derrota e vitória, que, eu brinco que na minha vida foram mais derrotas até do que vitórias, né, a galera pensa que tudo são flores, né, mas acho que é importante, as derrotas fazem parte do processo, né, pra que a gente se torne mais forte, e, e meu pai sempre foi ali um conselheiro, um incentivador, né, sempre, em meio às derrotas, ele ia lá, me chamava pra conversar, e sempre me colocando pra ir, seguir adiante, né, ter essa resiliência, e eu fui, cara, na natação, comecei perdendo, fui evoluindo, fiz muito motocross com ele, a gente fazia trilha, e a gente, ele me incentivava, me colocava ali pra, pra ir pros desafios, e eu fui evoluindo, né, como atleta, como pessoa, e através do kite também, né, que ele começou o kite, e por ele ter começado, ele me chamou, e foi assim que eu conheci o esporte, talvez, se não fosse ele, com certeza, ele não teria começado no kite, já que a gente fazia até motocross juntos, e aí, ele teve um acidente, e começou a fazer o kite, depois que ele, meio que, desencantou um pouquinho da moto, ah, cara, eu vou fazer o kite, que ele já tinha esse interesse à vontade, e aí, por conta disso, eu comecei, me apaixonei também, então, foi isso, e o começo, cara, pai, trocinho é muito importante, né, acho que, principalmente nesse esporte, cara, tem um custo, né, todo mundo que começa aí, às vezes, precisa desse pai, trocinho, né, que vai lá, e faz o sacrifício, pra dar ali, o melhor pro filho, e no começo, era equipamento usado, né, cara, era, ia pegando aí da galera, ia pegando equipamento, ou outra ali, e a gente, foi fazendo acontecer, até as coisas irem melhorando, e graças a Deus, deu tudo certo, todo esforço aí, tá onde tá, é, valeu. É isso, cara, inclusive agora, deixando legados aí, já, meu, sendo inspiração, pra molecada mais jovem, e, já, 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 sendo inspiração, a tal ponto de levar, trazer campeão, campeão mundial da juventude pra gente, né, meu irmão? Boa, cara, é, porra, Luquinhas é um talento, nato, né, cara, o moleque começou a velejar, pô, eu lembro dele, criancinha, né, e, e ele sempre teve muita facilidade, muita habilidade, e aí, eu, eu lembro bem, ele já, já tava velejando de foil, assim, por brincadeira, né, mas não, tava só na zoação, e, gostava de pegar a prancha pra zoar, e aí, ia ter uma seletiva da, da Unique da Juventude, eu tava, até em São Paulo, nesse dia, tava, no período que eu passei em São Paulo, liguei pra ele, porra, vai ter uma seletiva aí, cara, tu não quer ir lá, se tu ganhar, eles pagam tudo pra tu ir pra competição, e aí, ele é, tal, e aí ele pegou o equipamento que ele tinha lá, que ele brincava, treinou um pouquinho ali, uma semana, e foi pra competição, né, acabou não ganhando essa, foi em 2021, quem ganhou foi até o Mar, o Marcos aí, o Marquinho, e, mas depois disso, ele, ele se instigou, né, começou a treinar comigo, e cara, nesse pouco tempo aí, três anos, ele, ele evoluiu muito, né, então, é, já tá um nível alto, já brigando nas cabeças aí, e isso é legal, né, porque só tinha eu, basicamente, é, buscando ali, lá fora, aqui viajando, né, e ele já tá com foco total, visando a próxima campanha, e isso faz a gente subir o nível, né, e, bom, não sei se eu vou pra outra campanha ou não, como eu falei, é, eu acredito que sim, então vai ser uma, uma parceria, e uma briga boa, né, no bom sentido, com certeza, eu acho que, vai ser bom pra gente evoluir, subir o nível, e, e quem for, com certeza, vai tá muito bem preparado, brigar por uma medalha na próxima Olimpíada. Perfeito, perfeito, essa concorrência positiva aí, de conterrâneos, cara, isso é, né, e é o que você falou, o importante é a gente somar na flotilha, e ver o esporte em ascensão assim, muito bem representado, com atletas de ponta igual vocês, cara. meu irmão, só te agradecer, cara, por esse bate-papo, é isso, né, o bate-papo LKB, a gente traz, esses bate-papos mais rápidos, com a galera, trazendo os nossos parceiros pra dentro, pra mostrar também, é, as ativações, os incentivos, o que que esses parceiros estão fazendo, dentro do universo dos nossos esportes, né, então tá aí, patrocinadora LKB, patrocinadora, do Bruno Lobo, a Rosa V Cosméticos, e a gente aqui, fazendo esse bate-bola, é, levando um pouquinho, nas Olimpíadas, galera, Bruno Lobo, nas Olimpíadas, representando o Kai Tsurge pra gente, irá ver mais. Acompanha aí, galera, mano, mano, essa energia positiva, toda a torcida, com certeza, isso faz toda a diferença, e ó, e usem meu cupom aí, Bruno20, hein, Rona Rosa V, deve ter o cupom LKB também, hein, LKB20 também, tem LKB20, que negócio é isso, galera, vai ter o cupom LKB20, o Bruno20, aí tá tudo em casa, tá em casa, irado, irado, é isso mesmo, irmão, muito obrigado, obrigado pela sua disponibilidade, cara, por esse sorriso, por essa vibe, velho, na verdade é jovem, né, o coração tá contigo, cara, coração, você tá fazendo história, a gente só tem, desde sempre, a te agradecer, e é cada vez mais, e é aquilo, né, fica pleno aí, consciência tranquila, faz o seu, e a gente vai estar acompanhando tudo por aqui, e te espero para o próximo bate-papo pós-Olimpíada, boa, espero que ainda é bela, ou quando tu vier aqui também, quando for lá no Maranhão também, tu vou te receber com o maior carinho, cara, vai ser fazer esse papo presencial, né, é isso mesmo, é isso mesmo, dar esse abraço, e morder a medalha, boa, se Deus quiser, amém, bora, tamo junto, muito obrigado, até a próxima, galera, acompanhem, tem um app oficial, dá para baixar, vocês vão conseguir acompanhar tudo que está rolando, programação completa, para quem quer saber, da vela, especificamente do kite surf, 4 a 8 de agosto, né, Brunão, que estão rolando as regatas, a ação do dia 4 de agosto, ao 8 de agosto, lá na raia de Marcelo, no sul da França, e Bruno Lombo está lá. É, o Matheus Isaac começa dia 28 já, né, competir, então assim, as velas vai ter classes em datas diferentes, então o kart é a última classe, perfeito, vai fechar a Olimpíada aí, se Deus quiser, com chave de ouro. Bora, irmão, é isso aí, obrigado galera, valeu, um abraço, seu pico de kite wing na web, valeu.